Durante um assalto em Paraguaçu, uma idosa ficou ferida após ser empurrada por um dos criminosos. Aí eu pergunto pra você, olha, vamos ver a matéria e depois nós vamos comentar aqui. Solta aí, Cláudio. Segundo a polícia militar, dois criminosos em uma moto cometeram dois assaltos na cidade. O primeiro deles, numa distribuidora de gás que fica no bairro Vila Sinara. No local, os bandidos levaram um celular e 130 reais em dinheiro. Só que durante a fuga, eles cometeram mais um assalto. Dessa vez, roubaram uma idosa que estava saindo de um posto de saúde no bairro Bela Vista. O garupa teria empurrado a idosa que caiu e se feriu. Em seguida, os criminosos pegaram o celular, a bolsa dela e fugiram. Segundo a polícia, até o momento, ninguém foi preso. Até o momento ninguém foi preso, essa senhora vai ficar machucada, assustada, a família preocupada, a família querendo justiça. E com os caras aí, nos dois crimes que eles cometeram agora, né? Porque não é a primeira vez também. Pode ter certeza, não é a primeira vez. Vai ficar por isso mesmo. Que pena.